Galera, chegamos aqui ó, do lado de uma dungeon galera, olha lá que maravilha Vamos explorar ela pra ver se a gente acha alguma coisa de interessante Aqui tá muito hostil galera, tá muito, muito hostil velho Olha ali ó, tem uns dinossauros brabo ali ó, aqueles verdes mano Eles são bravos demais galera, bravos demais Essa torre, essa torre não tem nada gente? Esse livro aqui tá encantado já? Oxi, não tem nada Meu Deus Meu Deus, que trap velho, que desgraça, era uma trap o bagulho Mardito velho, não tinha nada de importante naquele baú lazarento Aí galera, fiz o bug da composteira como o chat indicou E olha o que a gente achou aqui ó, um bagulho muito bom velho, muito bom Tem que ver porque tem um larapo aqui, que ele é só um boss velho Ih sumiu, ih mano sumiu, o cara sumiu O cara sumiu velho, era um boss galera Se matar a série a gente conseguia um item bem bom Só que ele é muito difícil velho Tem que matar o boss velho, por isso que ele tava aí, aquele condenado O spawner dele, ele spawna e some, tá ligado? Ele tá ali, ele tá ali ainda, ele tá ali ainda Tá ali ainda galera, vamos lá Tentar pegar ele por aqui ó, tentar pegar ele Tentar fechar ele na encruzilhada aqui galera Deixa eu fechar aqui atrás, que aí ele não vem pra cá né mano Vou fazer uma escadinha pra ele, pra ele se ele quiser subir Vem aqui, vem aqui queridão Vem aqui, como é que ele chama? Leg do lajota, vixe é o boss lajota mano Vem aqui lajotinha, vem aqui lajotinha Um tapa você morre, tem que tomar muito cuidado Tem que manter a distância Aqui tá uma distância segura Um tapa não morre galera É o Golias, é o... Golias contra... Contra o... Sei lá mano, Davi, Davi, Davi Meu Deus, vai acabar com o machado e não vai matar esse bicho velho Galera, finalmente depois de 33 minutos e 33 segundos e 33 milésimos Esse filho da mãe tá morrendo Cara, ele é o LG lajota galera Ele é o boss lajota mano, ele é o boss LG, tá ligado? Tem um boss desse aqui pra todo mundo galera Bom meu filho, meio coração Pimba, 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 pimba Yes, morreu Nossa, ele drogou uma calça E uma espada com o Smite 5 Continua a nossa busca por relíquias Aí galera, tamo de volta Certo Tô reformando ali minha casa galera Eu não gostei, eu achei que ficou muito feia a construção Então eu tô refazendo ela Diminuir ela pra ficar mais gordinha Mais compacta Certo? Só que ó A gente foi procurar o Spawner de Blazer Eu não achei nada por enquanto Eu vou voltar lá e tentar procurar de novo Mas pra gente não ficar muito atrasado por causa disso né Porque o Spawner de Blazer seria pra fazer o charme Não seria pra pegar XP XP a gente pode conseguir qualquer um Então tem um Spawnerzinho que eu achei E eu coloquei aqui no radar aqui ó Ali ó Aquele diamante azul a 600 metros Vamos lá pegar ele cara Porque aí o que acontece A gente já consegue formar um XPzinho galera Pra conseguir os encantamentos da apoteose O que que será hein? Pá Spawner de Aranha já hein Spawner de Aranha Será que é melhor que de Zumbi galera? Não era esse Spawner que eu achei não cara Mas é bom também Ui 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 É Ficar na reta deles pra eles brigarem Ai 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 Calma 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 Ai meu Deus 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 Desce desce milhão Desce 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 Caraca velho Morri Tá raiva mano Como é que eu vou pegar um balde de lava Esse cara tá na roça comigo Ah galera Consegui pegar de volta nossas coisas Certo? Vamos comer E vamos tentar pegar os três Spawners galera Agora eu vim que eu vim preparado cara Vou pegar os três Spawners mano Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu pegar um pouco de bloco aqui Vamos tampar aquele buraco lá mano Vai ficar nascendo o bicho o tempo todo Tá ligado? O que é isso aqui? É vex cara Vixe Isso aqui é perigosíssimo Deixa Botar muita tocha aí pra esse bicho não spawnar velho Nossa Esse bicho é perigosíssimo É de zumbi Isso aqui é de zumbi Vamos ver se a gente consegue pegar já esse aqui Ha 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 Hã? Não cara Ai meu Deus do céu Não peguei não cara Mas não pegou o Spawner Bom galera Más notícias Parece que não tem como dropar não galera É algum tipo de configuração do modpack A gente consegue quebrar ele em combate 5 Mas ele não dropa Só dropa com Silk Touch Tá ligado? E a gente não tem Silk Touch mano Mas se não der A gente vai ter que fazer a mob trap aqui mesmo galera Fazer aqui mesmo Vamos fechar aqui em cima Aqui lá em cima não tem mais nada A gente fecha tudo aqui Belezinha E aí a gente faz monta a mob trap aqui mesmo Aí a gente sobe pra cá E aí a gente consegue farmar aqui ó Só que essa escada ali aqui Ela não era pra ficar aqui não mano Era pra ficar um pouquinho mais pra fora mano Só que se eu colocar lá fora lá Qualquer um vai entrar né Aí fica ruim né galera Aqui ó Sabe o que eu vou fazer? Cortar Vou fazer um negócio desse aqui Um pouquinho mais pra fora Tá ligado? Beleza Vamos voltar pra casa Aí a gente volta pra cá com o Stone Bom Tamo aqui de volta Vamos pegar nosso Stone E voltar lá pra nossa mob trap Mas Antes galera Vamos ver como é que funciona esse fun Deixa eu ver como é que funciona esse trap Hum Tá Quantos blocos ele Eita é forte hein Deixa eu ver o negócio então A gente vai ter que colocar o Headstone mano Pra poder ligar esses caras aí Vamos ver se Se tem um tamanho bom aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Eu acho que tá bom A gente vai ter que A gente vai ter que fazer um esquema lá Viu galera Chegamos Vamos colocar Ela vem aqui na frente Aqui ó Farm XP Pague o aluguel Vamos colocar assim Quem quiser usar Farm XP do house Pague o aluguel Ela não está Pública Tá ligado Mob trap do house Um dia Um dima Pra usar por um dia Um dima Um dia Trouxe aqui bastante pedra Agora a gente já consegue Fechar aqui ó Fazer um caminhozinho Pronto Vamos subir ali E aqui a gente vai fazer aquilo que eu falei Vai colocar pra trás Colocar até uma trapdoorzinha Pra deixar fechadinho né E aí GG ó Agora o que a gente vai fazer É colocar esses Esses fãs aqui cara Uma plataforma aqui fora Vai colocar todos eles na mesma reta mesmo Eu tô usando as dimensões da própria torre Lembrando que depois a gente vai tunar Esses Esses caras aí tá É só Só pro visório Daqui a pouco a gente vai tunar eles E deixar eles boladão Descer mais esse andar Mas a intenção é que a gente mate os bichos Pra gente formar um XP Agora é só colocar Um pó redstone até aqui embaixo né mano Aí agora tá Aqui onde nós estamos Pode fechar já Ahá E aí fi Se tudo deu certo agora Tudo deu certo Eles vão começar a vir pra cá Era bom se eu colocasse uma água né mano Pior que se eu tirasse as tochas daqui Eles vai nascer aqui né Tá spawnando mano Tá spawnando Aqui eu não consigo bater neles Eles não conseguem acertar a flecha na gente Só que eu tenho que fazer um jeito De eles virem pra cá cara Pra eles virem pra cá tá ligado Eles ficam num canto lá ó Vamos consertar isso aqui Porque é o seguinte Tudo funcionando belezinha Só que eu preciso Que esses caras caia aqui no meio E aqui eu vou ter que colocar Mais um fã Empurrando eles pro meio Ou um balde d'água Talvez a água resolva mano E aí eles vai ficar batendo aqui Eles vai bater aqui no meio E vai ficar travado aqui é Coloca um fã de cada lado E aqui coloca E aqui fecha Aí eles vai ficar batendo aqui ó Entendeu Aí nós quebra aqui ó Trava Ele não consegue mais sair E aqui trava também E ele não consegue mais sair ó Ele vai tentar voltar E o fã vai empurrar ele Beleza galera Vamos voltar pra casa Vamos colocar Vamos pegar mais dois fãs Colocar um aqui E outro aqui E aí eu acho que vai dar certo mano Que boa galera Tá aqui Já tô com os fãs aqui Já vamos instalar Esses caras aqui mano Já deixar eles no ponto Colocar alavanquinha aqui GG Vamos ver se ele pega Pega ó O cara não vai conseguir A intenção é fazer ele vir até aqui Será que ele tá vindo até aqui? Tem que ver isso aí também Se ele não tiver vindo até aqui A gente vai ter que arrumar um jeito De trazer esses fãs Mais pra cá Ou então usar água Mesmo que Que eu não sei mano Aqui belezinha Aí fecha aqui Fecha aqui Pronto Esse aí tá funcionando Perfeito Vamos fazer a mesma coisa Desse lado aqui Agora Mesma coisa Quebrar aqui Vamos ver até onde tá empurrando Esse cara Hum Tá empurrando muito Muito curto velho Muito curto ó Ele vem até aqui ó Deixa eu tentar reduzir uma parede aqui Pra ver se fica melhor É Ainda tá Tá faltando galera Tem que fechar um pouquinho mais É O jeito vai ser Voltar pra trás Isso aqui E botar água Não vai ter jeito não Porque se não tá muito perto Isso aqui vai começar a spawnar lá fora Cara Tá muito pequena Eles tão conseguindo bater na gente também Tem que resolver isso aí ó Eles não podem bater na gente Mas o farm tá legal Vou só colocar algumas coisas Pra pegar ali né Pra pegar os itens E já era Já dá pra gente começar A farmar alguma coisa aqui Lembrando que O spawn ele tá sem upgrade nenhum Quando ele tiver com upgrade Ele vai começar a cuspir Esqueleto pra caramba Tá ligado E aí a gente vai conseguir Os 30 níveis rapidão E a minha ideia É trazer aqui embaixo Aqui E aí a gente traz Uma mesa de encantamento aqui E faz todo o nosso esquema De encantar aqui Encantar os livros Farmo XP ali em cima Já vem aqui Já encanta os livros E GG E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo A gente já tem uma farmzinha de XP Agora é ficar forte Pra poder usar as armas De netherita E é isso Espero que vocês tenham gostado Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu Tchau 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 Tchau.